Fala amigo torcedor, seja bem vindo ao canal, vim falar aqui sobre Kaleri e Gabriel Neves Como eu tinha trazido no vídeo passado aí, os dois jogadores estão acertados com São Paulo Mas antes disso, deixa seu like, beleza? Se inscreva no canal e também ative as notificações aí Pra receber todos os vídeos do meu canal, beleza? O São Paulo deixou bem caminhada a contratação de Gabriel Neves e Kaleri Após uma série de reuniões e discussões neste domingo A diretoria aguarda documentações para alinhar os últimos detalhes e fechar com os dois jogadores para a sequência da temporada Sobre Neves, o Tricolor espera pelo envio de documentos dos empresários, do jogador E também do Nacional para dar um negócio como fechado O jogador de 24 anos aí chegará a Capital Paulista nessa segunda Para passar aí pelo tradicional bateria de exames médicos E se tudo caminhar aí como previsto, assinará contrata aí até dezembro de 2022 Como eu trouxe no vídeo passado aí, Gabriel Neves é um novo jogador de São Paulo Ansiedade aí para defender o São Paulo é tanta que Gabriel Neves aí se antecipou A diretoria Tricolor e comprou a passagem aérea do próprio Boço O volante esteve perto aí de atuar no futebol brasileiro aí no início da temporada, em fevereiro Mais um desacordo aí entre Nacional e São Paulo aí E pedir um negócio na ocasião O Carelli é um grande volante aí Vai dar uma consistência ali no meio campo do São Paulo Ele é líder em passes certos, desarmes Ele é líder em tudo praticamente lá na equipe dele É um grande jogador aí, uma grande promessa do Uruguai Agora falando aqui sobre o Jonathan Caleri A negociação aí com o Jonathan Caleri também caminha a passos largos aí para um final feliz Segundo fontes ouvidas aí pela ESPN O São Paulo tem tudo aí acertado para um contrato com o jogador nos mesmos moldes Do combinado com o Neves Válido aí por um ano e meio O que falta ainda é receber a documentação dos empresários Então aí toca no Caleri que é gol, hein Caleri está de volta também ao São Paulo Vai formar um trio de ataque ali, forte, hein Rigoni, Caleri, Benítez, Luciano São Paulo está com o time bom, hein Caleri é um desejo antigo aí da torcida São Paulina Desde que passou aí com sucesso pelo clube aí em 2016 Esteve perto de voltar este ano aí Antes da fase final aí da Libertadores No entanto, não houve acordo financeiro com os empresários do atacante Que queria mantê-lo aí na Europa Os empresários dele, a intenção deles era manter o Caleri na Europa Mas sem ofertas aí, concretas O Valência chegou a se interessar, mas não levou a conversas aí adiante Os agentes aí reabriram conversas com o São Paulo Tendo o pai de Caleri como intermediário aí A tendência é que a negociação termine com final feliz para o clube brasileiro Então Caleri aí vai fechar com o Tricolor Vale lembrar também que a janela para os jogadores que atuam no exterior Fecha nessa segunda Por isso aí o São Paulo corre para acelerar os dois negócios Gabriel Neves aí e Caleri chegaria para atuar somente no Campeonato Brasileiro Já que as inscrições aí na Copa do Brasil aí estão encerradas Então Eles aí vai atuar só no Campeonato Brasileiro Mas é um grande reforço para o São Paulo aí Hoje que deixou a Juventude empatar no finalzinho Está precisando de jogadores aí Para encorpar esse elenco São Paulo vacilou Estava ganhando o jogo Mais um vacilo Deixou o Juventude empatar Com essas notícias de contratações aí Dá até para Dar amenizada aí na pressão E na crise também E o São Paulo seguir em frente Deixa seu like aí beleza Se inscreva no canal se não for inscrito Deixa seu comentário também E ativa as notificações aí beleza Forte abraço E vamos São Paulo Tchau 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 Obrigado.